Um veículo com uma câmera de segurança no painel flagrou um deslizamento de terra impressionante em Taiwan. Há dias, o país é castigado por fortes chuvas por causa da passagem da tempestade tropical Kong-hei. As imagens registram o exato momento em que uma pedra enorme desprende da encosta e cai sobre a estrada. Por muito pouco, não atinge o carro da frente. Nas primeiras 24 horas online no YouTube, o vídeo conseguiu mais de 2 milhões de visualizações. A tempestade já causou pelo menos três mortes e muitos danos em Taiwan. Enchentes, acidentes, desmoronamentos e plantações arruinadas somam prejuízos de mais de 11 milhões de dólares, de acordo com as autoridades. Obrigado. Obrigado. Obrigado.